O que é Nali? O que é Nali? O que é Nali? É Facebook, né? Nali, Facebook. Tinha no Facebook, né? Tinha no Facebook, né? Tinha no Facebook, né? Streaming yours, né? Streaming. Oi, porra, gostam, ó. O que é Nali? O que é Nali? O que é Nali? É Rádio, né? É Rádio. Obrigado. 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 Olá, Tôia. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?